As duas novas subvariantes do vírus da Covid já foram detectadas em 47 países. No Brasil, elas vêm sendo monitoradas nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Por enquanto, em Campo Grande, a gente não identificou essas novas variantes que estão circulando em alguns estados brasileiros, mas a gente mantém o nosso sistema de monitoramento em alerta. O Ministério da Saúde ressalta que as vacinas disponíveis atualmente no Sistema Único de Saúde são eficazes contra todas as variantes que circulam no país. A vacina não evita a infecção pelo vírus, mas se mostrou muito eficaz na proteção das formas graves da doença. No entanto, aqui na capital, apenas 7% da população completou o esquema vacinal, que é de 5 doses. Especialmente os idosos e pessoas imunocomprometidas que tomaram a última dose há pelo menos 6 meses devem procurar uma unidade básica de saúde para tomar a dose de reforço. Complete seu esquema e quem faz parte desse grupo prioritário que o Ministério vem recomendando, procure também as nossas unidades de saúde. Dessa forma, a gente evita as complicações decorrentes da infecção pela Covid. E até a próxima noite.